Pessoal, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Alessandra, eu sou agente de desenvolvimento do PAP e hoje eu vou te dizer as principais perguntas feitas em entrevistas de jovem aprendiz. Fica comigo até o final do vídeo, mas antes, produção, roda a vinheta! Então, gente, vamos lá! A primeira pergunta, na verdade, a primeira frase que eles vão falar pra você vai ser Fale sobre você. Fale um pouco sobre você. Nessa pergunta, nisso aí que eles estão falando, eles não estão querendo saber se, por exemplo, você é um jovem que gosta de assistir séries nos tempos livres ou se você gosta de andar de skate ou cozinhar ou algo do tipo. Eles estão basicamente querendo saber no que você é bom. Faz essa pergunta pra você. No que você é bom? Então, vamos lá! Vamos dar um exemplo. Vamos supor que, sei lá, meu nome é Alessandra, eu tenho 15 anos de idade e... Isso eu falando, né? Na hora da entrevista. Meu nome é Alessandra, eu tenho 15 anos de idade, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu gosto também de computação. Futuramente, eu pretendo fazer uma faculdade de ciência da computação, eu gosto de números. Na escola, por exemplo, eu tiro nota boa em matemática. Em casa, eu já formatei meu computador. Costumo formatar o computador dos meus colegas. Sei trocar um software. Então, você tá vendo? É suas competências. Eles querem saber no que você é bom. Tá bom? Então, pensa nisso. Segunda dica. É simplesmente, geralmente, né? Que eles perguntam por que você quer trabalhar tão cedo. Eles fazem essa pergunta justamente pra saber se você tá indo nessa entrevista por livre e espontânea pressão ou se realmente você tá interessado. Tá? Então, nisso aí, você tem que demonstrar interesse. De que forma? Você vai dizer, ah, porque realmente eu quero, é algo que vai contribuir no meu futuro. Eu, começando jovem, eu vou ter muita experiência. Pelo amor de Deus, você não vai dizer, não, porque minha mãe, ela quer que eu seja alguém na vida. Gente, alguém na vida quer... Quem? Você quer ser uma pessoa de sucesso, correto? Você quer começar cedo, né? Pra... Você quer estar em um ambiente onde as pessoas saibam mais que você, pra você aprender tão bem com elas. Então, é pra isso que você quer essa vaga. É pra isso que você quer conquistar essa vaga. Então, coloca isso na sua mente. Tá bom? Terceira pergunta é, quais são os seus pontos fortes? Aí você diz, Alessandra, e agora? Eu não sei quais são os meus pontos fortes. Calma, calma, calma. Você vai procurar as pessoas mais próximas de você, vai pedir pra elas listarem os pontos fortes, né? Tuas qualidades, as melhores. E aí você vai ver realmente que qualidade se encaixa em você e você vai ter várias qualidades pra dizer. Tá bom? E a próxima pergunta é, qual o seu maior ponto fraco? E nessa pergunta você tem que ter cuidado. Por que pensar comigo? Imagina aí. Você é um empresário que tá fazendo entrevista com várias pessoas, tá? E aí a pessoa vai lá, tá falando entrevista, tá indo super bem, a pessoa tá demonstrando que tem competência. E nessa pergunta, ela diz assim, olha, o meu maior ponto fraco é porque eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Cá entre nós. Você contrataria uma pessoa assim? Claro que não. Tá? Então cuidado com o defeito que você vai falar, tá? Você pode falar, olha, eu tenho esse defeito, mas eu venho melhorando cada vez mais. Um exemplo. Eu sou ansiosa, mas eu venho melhorando isso já faz um bom tempo. Procuro saber os detalhes de como vai acontecer as coisas pra diminuir minha ansiedade. Então você fala o defeito, mas que vem melhorando já há um bom tempo. Tá bom? Próxima pergunta, gente, é por que eu deveria te contratar? A empresa, ela quer saber. Ela tá perguntando no que você vai agregar na empresa se a gente te contratar. E aí você vai dizer, olha, por que eu sou uma pessoa empenhada? Por que eu sou uma pessoa esforçada? Eu quero mostrar trabalho aqui na empresa? Eles querem saber o quanto você tá interessado. Então você tem que demonstrar isso, tá? Porque eu vou dar o meu melhor. E outra coisa, nessa pergunta aí, ao falar isso, você vai estar se comprometendo. Então quando você for contratado, realmente dê o seu melhor, porque você tá falando aí que vai dar. Tá bom? E última pergunta pra gente finalizar é... O que você sabe sobre a empresa? Então por isso que é muito importante que você estude sobre a empresa, pra você não ficar um... Então você já vai saber sobre a empresa, por isso estude. Dica final, tá? Dica de ouro. Gente, todas essas perguntas que eu falei, você vai pegar, colocar elas no papel. E também vai pegar as respostas, claro, de acordo com você, tá bom? E nisso você vai pra frente do seu espelho e vai começar a falar as perguntas, repetir, 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 até soar algo natural, tá? Então você aí fazendo isso já vai estar preparado e com certeza vai detonar na tua entrevista, tá? Então faz isso. Gostou do vídeo? Clique em gostei aqui, dá um gostei aqui embaixo pra tia, por favor, né? Se inscreva também, aqui tem vários conteúdos que você vai amar, tá? E deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que mais você quer que eu grave, tá bom? Valeu, gente. Tchauzinha. Tchauzinha.